Olá, sexto ano! Para começar esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês as esculturas que eu recebi essa semana. As esculturas que são inspiradas nas bonecas das Mulheres Carajá, que trabalham com argila, que se transforma em cerâmica. Eu quero compartilhar com vocês o trabalho da Júlia, da Talita, da Maria Eduarda, do Raul Oliveira, da Sofia Isis e da Ana Clara Monaco. Ficou muito bom esse experimento de vocês, bem diferentes umas das outras. Parabéns, ficou ótimo o trabalho. Nas nossas últimas aulas, nós vimos exemplos de artes visuais na área das esculturas. Nós vimos a cerâmica das Mulheres Carajá, que vocês fizeram as esculturas, e você que ainda não fez, faça e me envie as fotos. Nós vimos também a escultura móvel da Ligia Clark, que é a escultura chamada Bichos, E agora nós vamos conhecer uma escultura chamada Obolin, do arquiteto Stephen Hall. Eu escolhi essa escultura para mostrar para vocês que os conceitos de adição e subtração, que são muito comuns na matemática, também estão presentes nas artes visuais, especialmente nas esculturas, nas técnicas de escultura. Eu vou compartilhar com vocês dois trechos de um texto que fala sobre as diferentes técnicas de escultura. Para a gente entender melhor esse conceito de adição e subtração nas artes, nós vamos ler esses dois trechos. Costuma-se dividir as técnicas da escultura em dois grandes grupos, conforme se baseiam na adição ou subtração de matéria. No primeiro caso, o escultor que trabalha, de um modo geral, com material mole e plasmável, como a argila, a cera ou o gesso, cria sua obra a partir de um núcleo central e dá forma e volume ao trabalho, do centro para a periferia. Então ele vai acumulando material, ele vai adicionando matéria-prima para criar a forma. Pela técnica subtrativa, o escultor dispõe de um bloco de matéria sólida, como madeira, por exemplo, ou mármore. E ele vai desbastando pouco a pouco, trabalhando do exterior para o interior. O material, portanto, vai sendo gradativamente removido e o que resta dele constitui o produto final ou a escultura propriamente dita. Então, nesse caso, ele vai subtraindo partes desse material, retirando partes desse material. A escultura Obolim, do Stephen Hall, ela foi criada a partir de uma única placa de madeira, onde partes dessa placa foram sendo retiradas. O processo de criação, ele envolve o uso de tecnologias. Essa placa, ela foi cortada por um braço robótico. Um exemplo de como a criação de arte utiliza diferentes ferramentas tecnológicas contemporâneas. Percebam que a própria forma dessa escultura sugere a subtração. Ela parece ser um bloco sólido, aonde partes desse bloco foram retiradas e deram a forma a essa escultura. E lembrando que o Stephen Hall, ele é um arquiteto, então a criação dele está bastante voltada para a criação de espaços e de ambientes. E agora a gente vai fazer um protótipo de uma escultura. Estou chamando de protótipo porque, no futuro, acredito que a gente vai conseguir colocar essa obra, tornar essa obra real. Por ora, a gente vai fazer um protótipo usando material muito simples, papelão e fita adesiva. Se você tiver na sua casa cola quente ou quiser trabalhar com a cola branca, tudo bem, não tem problema. Mas, a princípio, por se tratar de um protótipo, você pode usar só o papelão e a fita adesiva, tá bom? Eu também usei um pouquinho de tinta aqui em casa, né, para pintar, só para dar uma cor, para a gente conseguir ver o contraste, a forma. Você pode pintar da cor que você quiser, tá bom? Então dá uma olhada aí no vídeo rápido que eu fiz com o meu processo de criação. Lembrando que a gente está trabalhando com essa ideia de subtração, então eu usei pedaços de papelão de 8 centímetros, são quadrados de 8 centímetros, e um quadrado menor de 4 centímetros, para fazer o molde que eu vazei depois no meio do quadrado maior. Então é isso, tá? Seis quadrados de 8 centímetros, um quadradinho de 4 centímetros, para fazer o molde, para vazar essa forma. Ou seja, nós vamos subtrair partes desse papelão para criar a nossa forma, tá bom? Quando vocês finalizarem, façam fotos e enviem para mim. A todos vocês, uma ótima semana, muita saúde para todos, para toda a família, e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!